Alimentação, trabalho e extensão universitária durante a pandemia. Esses foram alguns temas que fecharam a primeira semana de lives no Festival do Conhecimento da UFRJ. Uma pesquisa feita durante a pandemia pelo Departamento de Nutrição da UFRJ mostrou uma piora na qualidade da alimentação de quem vive na região norte-fluminense. Mais de 1.300 pessoas foram ouvidas e 45% afirmaram que se alimentam de forma irregular. Então a gente vive uma situação em que a gente tem pessoas que estão se alimentando melhor, pessoas que estão se alimentando pior e a gente tem pessoas que simplesmente não estão conseguindo ter acesso nenhum à alimentação, estão passando realmente muita necessidade e é importante a gente ter políticas públicas e estratégias para cada uma dessas situações. Outro assunto também debatido nesta sexta-feira foi o isolamento social, e a adoção de home office por muitas empresas, o que trouxe à tona algumas reflexões. Se eu trabalhasse numa empresa e aí estou de home office, quem paga a luz? Quem paga a internet? Se eu tropeço indo no banheiro e escorrego no banho, se é acidente de trabalho, como é que fica a garantia dos meus direitos? Os mais de mil projetos de extensão do UFRJ ganharam fôlego com a pandemia. A extensão é muito boa para a universidade se abrir, mas eu falo de extensão ao contrário. As epistemologias do sul obrigam a duas extensões. É levar a universidade para fora, mas trazer a sociedade para dentro. E, portanto, é os outros conhecimentos que têm que entrar. Vai ser pela via da pesquisa, vai ser pela via da extensão. Acompanhe o TJ em todas as redes sociais. O Festival do Conhecimento ainda tem muita programação pela frente. Eu sou Laura Rocha, de casa, para o TJFRJ.